Música A primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar foi bastante movimentada. Teve quórum de 37 deputados, apresentação de mais de 10 matérias e requerimentos e até visita de vereadores da Câmara Municipal de Novo Gama, que foram recebidos pelo presidente da Aleguli, Saur Vieira, e pela deputada Leda Borges, que representa a região do entorno. O parlamento mais importante que nós temos é o parlamento local. Eles são a voz e o ouvido do povo. Ouvindo os vereadores, a gente ouve a população. Nós temos hoje uma Câmara coesa, aqui em nome da nossa presidente, a vereadora Clea Cardoso também, viemos aqui em busca de recursos para o nosso município. Dois projetos de autoria parlamentar foram aprovados em definitiva votação. Um do deputado coronel Adailton, que concede pagamento de horas extras para militares, e outro do deputado Jefferson Rodrigues, que institui o sistema de informações sobre o idoso em Goiás. A expectativa para o segundo semestre de 2021 é de muito trabalho. Eu acredito que as pautas nesse semestre eram mais calmas que o primeiro semestre. Acho que o pior já passou, digamos assim, de pautas polêmicas, de dificuldade de arrocho fiscal. Eu acredito que vai ser um semestre produtivo, um semestre rico também de proposituras dos deputados, e claro, também dos debates para apresentarmos soluções para a vida dos goianos. Por enquanto, as sessões continuam de forma híbrida, sem a presença do público na galeria. O quadro de servidores também está reduzido, permanecendo até 50% do efetivo de forma presencial. Isso tudo é claro respeitando o protocolo de higiene sanitária no combate à Covid-19. Nas atividades presenciais, nós estamos tomando cuidado de ver e avaliar, tanto os servidores da retaguarda do plenário, da TV, a Lego, da nossa taquigrafia, como também a vacinação dos deputados. Então, pelo menos 60% dessas pessoas têm que estar vacinadas com a segunda dose. Então, essa é a nossa preocupação para nós conseguirmos retomar. Pelos levantamentos que nós fizemos, em setembro a gente conseguirá entrar nessa retomada. Agora, com relação à população, eu acho que, seguindo os decretos municipais, a galeria tem um espaço. Nós conseguimos retomar e abrir a população, a visitação da população às galerias, com restrições, que seja com 50%, 40%, dependendo do decreto municipal.